Pois é, gente. Em 2021, o número de famílias endividadas registrou maior índice desde 2010, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em setembro deste ano, o índice chegou a 74% das famílias endividadas. A Day Oliveira foi às ruas da cidade para saber como está o cenário das dívidas aqui em Três Lagoas. Ao perguntar nas ruas, é muito difícil uma pessoa dizer que está livre de dívida. Mas há quem desfrute deste prazer. Deus não tem. Que bom! Qual o segredo? É não fazer. Não fazer? Ou comprar o necessário. Se der para comprar o atacou, Deus não der, não compra. Tá certo. Trabalhar com aquilo que tem e não gastar nada além disso? O sistema que eu fui criado não tem luxo. O senhor nunca foi de fazer dívida? Dívida não. Se eu puder comprar, eu compro. Se eu não puder, eu passei. Eu só não passei em comer. Não, eu por enquanto, graças a Deus, terminei de limpar umas que eu tinha e estou tranquilo, graças a Deus. Grande parte das pessoas, só de ouvir a palavra, já se preocupa. Quando a gente fala a palavra dívida, você pensa nas suas dívidas ou você está tranquila porque está sem nenhuma? Rapaz, eu queria não ter nenhuma. Não. Penso nas minhas dívidas. Principalmente no Brasil, que é o país da injustiça. Ainda tenho bastante. Isso tira o sono da gente, né? Tira, com certeza, tira. De janeiro a outubro deste ano, 2.712 pessoas estão endividadas no comércio de Três Lagoas e com os nomes inclusos no SCPC. O montante em dívidas já ultrapassa os R$ 2.284.000,00 de janeiro a outubro. Comparado ao mesmo período do ano de 2020, R$ 787.000,00 foi o montante em dívidas do ano passado. O número é um pouco maior este ano porque alguns lojistas acabaram segurando a negativação de muitas pessoas por conta da pandemia. No período de janeiro a outubro do ano passado, 2.512 pessoas estavam endividadas. No Brasil, o número de inadimplentes caiu ao menor número nos últimos seis meses, segundo o levantamento do Serasa pelo mapa de inadimplência e renegociação de dívidas. Setembro foi o mês que registrou a maior queda de inadimplentes no país, porém, o valor da dívida aumentou. Em Três Lagoas, setembro de 2021, encerrou com o valor total de dívidas geradas no comércio em R$ 193.766,78,00. Um valor maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando o mês encerrou com R$ 124.388,06 em dívidas geradas no comércio.